Beat, a bolsa daqui é o meu patek, o meu rolek Sabe que o bonde veste, que nós é fleck Sabe que eu toco cash, no conforto do pisante Eu adoro dançar, vi dançar meus dreads Cansado de ouvir suas tracts Bater uma bad, esse hype que causa estresse Bola esse beck, os moleque é black, não breque Respeito é pra quem tem ele e também nós se diverte Cinco cana, conta do Ticano Se não tem, eu vou buscar, eu tô buscando Os loki copiando o que eu lanço Tô tipo Kevin, na evoca eu tô sarrando Sarrando, de Nike, Black Squad, inovando Os loki invejando os meus pano Beat, a bolsa daqui é o meu patek, o meu rolek Sabe que o bonde veste, que nós é fleck Sabe que eu toco cash No conforto do pisante, eu adoro dançar Vem traçar meus dreads Cansado de ouvir suas tracts Bater uma bad, esse rap que causa estresse Bola esse beck, os moleque é black, não breque Respeito é pra quem tem ele e também nós se diverte Cinco cana, conta do Ticano Se não tem, eu vou buscar, eu tô buscando Os loki copiando o que eu lanço Tô tipo Kevin, na evoca eu tô sarrando Sarrando, de Nike, Black Squad, inovando Os loki invejando os meus pano Beat do Ticano estourando É mais uma que tá vindo estourando O que as mudanças eu estou falando? O que as mudanças eu tô buscando? O que as mudanças eu estouendo é travinhando, eu vou comer Eu beijando é feijando... Isso foi mostrado aqui já Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti